É só assistir a gente pela Twitch TV, mano, é só assistir. E quem quiser ajudar o canal também, pode estar fazendo a doação pela Twitch TV lá na nossa aba lá, faça o vídeo de doações, entendeu? Acho que o mínimo é R$2,00 e recomendado que a gente botou é R$3,00. Mas se você quiser doar mais, é só você fazer lá suas break nights. Olha, o Thiago Freitas está pedindo um salve, acabou de seguir a gente na Twitch TV, mano, um salve. Já vai começar. Já ganhou 10 queijo pão. Boa noite, senhores, deixem as mãos visíveis, tá? E não façam movimentos bruscos. Seguinte, o senhor pode estar me explicando ali o porquê daquela ida na contramão. A ponta daia do outro piloto, aquele é um gol. Pois é, né, meu senhor, tá vendo? Até o seu carona tá falando que o senhor é isso aí. E esse capacete aí de moto? É uma proteção extra? Eu vou estar pedindo aqui o senhor de capacete? O senhor de capacete? O senhor de capacete? A habilitação? E a sua RG, por favor. É que é a sua habilitação, é a sua RG. Como que o nosso é RG? Como é que não é o RG? É preciso. É, aperta aí. Eu sei que tem, você quer de rentar, poxa. Então, você pode estar me falando aí o seu nome pra mim ver se tá batendo aqui com o seu RG? Tá falando com o RG, né? Acho que ele não tá conseguindo falar, o microfone dele tá me empolgando, ó. A sua voz sai só picotando, parece, pra ele. Mas você tá conseguindo me ouvir direito? Você de camisa amarela? Eu tô, eu tô jogando direitinho. É porque ele tá ficando picotando, sei lá, até no Discord. Ah, tá. Então deixa eu pedir o seu RG, então. E passa o RG aí, em sua... F5 RG? Apertei. Pelo lado não, pelo lado. Ah, agora chegou. Fala o seu nome aí, a sua idade e o seu moro aqui por perto? Moro sim, acho que é vinte anos. Servidor, galera. TZK Role Play, hein? Se só quiser vem jogar... Pô, vai tomar uma roca de lado. Servidor, TZK Role Play, por isso aí. L-A-G Play. Ah, tá. Olha, Gabriel, pelos... Pelos simples, dois, mas estamos juntos também lá. Pois é, tomou um quadro da polícia aqui, tá me respondendo. Só vamo, hein? Ó, verifique seus queijos, galera. Peraí, 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 peraí. Pô, senhor, o senhor tá passando bem? Eu tô querendo saber se você esqueceu o seu nome? É o nome do jogo. Quando eu mando o jogo, eu ia lá. Vem, ah, peraí. É, L-F-A-G-A. Vou tá gordinho na J-T-O-6, é um dos dois. Mas que é L-F-A-G-A. O senhor, o senhor tem certeza disso? Tenho. O senhor já tá passando mais mal de riqueza de lá. O senhor tem certeza do que o senhor tá falando? Ó, o Thiago Freitas acabou de seguir a gente na Filipe Termina. E ele já tá com 35 em queijo foi. A posição dele é a vigésima... Eu passei comigo agora. Vigésima... Ele tá pequenininho demais. Porque... Ó, vigésima sétima posição dele ali, ó. O seu... O seu nome, hein, então, você acabou de me dizer. Não tá batendo a tua identidade, meu senhor. Eu acabei de postar no chat lá, ó. L-F-A-G-A, ó. Não, meu senhor, não tá batendo. Vai o documento todo aqui aí, só efetua a multa aí no quem tava dirigindo e libera aí. Eu... O senhor, o senhor vai ter que... Eu vou ter que te chamar no superior aqui, porque não tá... Não tá batendo. Vem aqui, rapidão. Vem aqui, queijo de logo. O seu, Lúcia, vai me prender aqui, ó. O senhor, o senhor, pode pegar o RG dele aqui, porque ele tá me falando o nome e não tá batendo com o RG dele. Entendeu? Pode ser. Fala o seu nome, cidadão. Opa, beleza? Beleza, tudo bom? Tudo. Tá certo, tá com o documento do senhor aí. Tô sim, acho que é F5 que me entregue, né? É, você... Espera aí. Ah, vamos lá. É, o tio tá sendo preso pela polícia. É, o tio tá sendo preso pela polícia. Fala aí, aceita aí, por favor. Como que aceita aqui? Eu acho que é F5. Ah, tá F5. Tá nisso aí. Qual o nome do senhor? Acertei. Qual o nome do senhor? O chate quando eu escrevo tá LFAGA. Mas acho que é gordinho da XJ6 que eu coloquei lá. Então, deixa eu te falar. Você tá com a documentação aqui no nome Ronaldo Lucas. Ah, é Lucas Ronaldo. Eu tinha colocado o chão de Ronaldo de lá. Eu não lembro. Ah, então esse é o senhor. É, esse é eu. Ele é onde? Eu não tenho casa aqui na cidade não. Não tem casa não? Não, tem dois dias que eu entrei no service. E esse cidadão andando com o senhor em alta velocidade, na contramão, o carro todo batido. Qual que é o procedimento? É um colega meu que eu acho que ele comprou do carro. Eu tenho a promoção do AXJ6 também. Eu acho que eu tô ensinando ele. Ah, tá certo então. Só que ele tá todo errado, né? Porque ele tá dizendo que ele tem carteira? Ele não tem carteira. Ele não tem carteira. Tem carteira, ele tá dirigindo de capacete, ele tá fazendo o quê? É, o quê? O senhor tá ensinando a fazer o quê? Drift, corrida, é o quê? Não, ele não tá fazendo nada não. O colega aí entrou, aí ele tava fazendo entrega de pizza, parece. Aí eu comprei esse carro aí, com a doitente, com os 50 mil. Aí eu senti a dirigir um pouco, aí eu falei, toma aí. Entendi. Eu comprei, aí ele foi ter uma volta, aí a gente conseguiu tirar o capacete com ele. Entendo. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, com os senhores. Eu tá liberando o senhor. O senhor tá me dando uma explicação aí. do senhorzinho ali. Dirigir, tá na mão certa, na via certa. E com o carro ajeitado, tá tudo destruído aqui. Tá tudo amassado, quebrado, sem para-brisa, sem para-lama, sem tudo ali. Então vai na becânica ali na frente. E a gente tem o livro. Ah, deixa eu falar uma coisinha pro senhor também. Ele passou da lamburguinha e bateu no meu carro. Vai lá na becânica ali, ó. Vai lá na becânica aqui, e numa aula de dicção, porque ele não tá sabendo, entendeu? Se comunicar. Ah, aí o senhor ensina ele ali também. Tem que ensinar ele, o mais principal de todos é falar, pô. Vai, fala pra ele das configurações lá, ativa o bate-papo dele. Vai lá, tá liberado. Vai lá no mecânico, cobre aí, se tem uma hamburguinha, ele vai pagar o custo do seu carro de boa. Fala que a polícia falou pra ele pagar, senão você vai chamar a gente. Ok, obrigado. Nada, vai lá. A gente foi indo da polícia militar, dessa vez passou, viu, seu Ronaldo. Pode abaixar as mãos? Pode. Ou se eu quero notificar o senhor. Ah, não, eu vou malívida. Ele ficou nervoso, ele ficou, meu nome é GTX, então é. Peraí. Vai, Joe, desce. Eu gosto do carro e desce com as mãos pra cima. Porra, mecânico. Porra, de novo, cara. Ô, mecânico. Eu gosto de acelerar, né? Porra, esse pessoal. Ouve nesse infinito. Ou. Ou, Lourinho, aí. Tá ouvindo, mecânico. Boa noite. O senhor gosta de acelerar, né? Esse é o mecânico. O senhor tá usando alguma coisa? Sim, o senhor tá bem? Eu acho que ele tá alcoolizado, ó, Pion. Ó, eu acho que esse senhor tá bem alcoolizado. Eu tenho que fazer o bafômetro nele. Vamos encostar ali. Chama ele aqui pra calçada pra não ficar no meio da rua. Eu encosto o carro dele e ele tá alcoolizado. Beijo, mãe. Vai lá, meu senhor. Eu vou encostar o seu carro. Me passa a chave aqui. Me passa o seu carro, senhor, pra não encostar, que eu acho que o senhor não tá com a possibilidade de fazer isso. Tá empregado, vagabundo. Meu Deus, esse carro anda, hein? Tô com medo até de pisar no... No acelerador. Tá bom. Vou dar uma colapolada nesse maluco. A gente cai daqui, minha vontade tá sendo... Ai meu filho, seu mecânico. Rapaz. Ele tá falando ali na mente. Ele tá falando ali na mente. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok! Caraca, Pink, tu ouviu? O quê? Ouviu não? Não! O quê? Ai! Caraca, Pink! Corre! Corre, Pink! Desce daqui! O que é que eu não bote dentro? Olha o cara correndo! Tem um cara correndo meio da rua! Tem um cara correndo! Tem um cara correndo! Ai! Putz! O espadinho! Agora eu vou ter que ir no hospital! Caraca, só podia ser o cérebro fazer uns bagulho desses! Eu me lixo! Ai! Pra você expulir isso aqui! E aí, Bola? Oi! Ah, não! Não, nós está aqui, porque nós estávamos ali na sala privada. Mas eu vou fazer live não, velho. Vou fazer live agora não, mas eu vou entrar. Beleza. Porque a agulha está aqui, hein? Ah, pode. Para mim, você estava lá no disco aqui, eu vou... Não. Eu não vou entrar lá, não. Não precisa. Ou, tipo, um programa de T.S., tá ligado? Só para poder, quando a gente falar, em comunicação com a gente, aí a gente escuta o que está acontecendo. Pois é, tem um barulho de porta-abriga, mas eu não estou vendo porta-abriga. É o LS da viatura, é o LS dessa viatura. Todas as viaturas que possuem sistema de LS, que é esses brilhos de luz que fica, tem esses bugs. Isso, na verdade, é um bug. E aí, agora sim. Valeu aí, rei de canino. Zara a minha porta. Cadê o senhor bêbado? Vamos lá. Esperando ele aqui. Ô, bola, viu? Lá agora está funcionando o sistema de moedas já no chat. Lá agora está funcionando o sistema de moedas já no chat. Temos confusão, ele está louco. Toda hora ele fica checando quantos queijo põe ele já tem. Imagina, depois você pegar e falar assim, olha, eu aqui com a blusa, eu pegue certo. Eu acho que ele quer pegar a primeira colocação. Eu não sei quem que é o primeiro, cara. Mas eu vou até ver quem que é o primeiro. Caraca, cadê o cara, velho? Isso aí, galera. Pega aquela Lamborghini e joga no pátio lá da polícia ali, velho. Eu vou ter que fazer isso, cara. Eu não vou até vou acertar a prender, né? O cara está andando embriagado. Mas eu não sei se tem o sistema de moedas. Olha eu, gente, no carrão. Ai! Não desce ainda. Porra, mas é muito ruim. Ele anda muito. Dirijo muito. Galera, servidor aí, ó. A gente está precisando de bastante para a cidade ficar bem movimentada. Para poder ter mais conteúdo em relação à ação, essas coisas. Então, tentem espalharem por aí. Ah, vai lá no servidor X. Vai, vai. Vai, pego. Entendeu? Ó, passa ali no banco para mim. Rapidinho. Para tirar o dinheiro para comprar comida. Eu já estou com pouca. Você também deve estar. O veículo atrás da gente. Que grita que é essa que esse cara está fazendo? Pia, não dá nem para fazer uma perseguição daquele cara ali. De tanto ver sim o que ele está levando. Uau! Oi, oi. Você já está vendo o salto da minha conta? O cara ali é buzado. O que? Falou no uau. Ele falou não. Estava vendo o salto da minha conta. Passaram na lexonete? Ele nunca mais ficou de dia, né? É. Não sei se deve. Opa, ó. Mandou o Lutz. Vamos ver se vai aparecer. Ah, eu acho que está travando. Acho que está travando. Acho que está travando. Acho que está travando. Uma coisa que você está assistindo. Você está assistindo o computador lá? Estou assistindo no celular. Para mim ver o Lutz. Ah, é mesmo, galera. Funcionando só na Twitch. Tem o link lá do Lutz na Twitch. Lá embaixo da nossa live na Twitch. Tem o Lutz lá, galera. Quem quiser mandar o Lutz para a gente aparecer na tela mensagem de vocês aí. Espera aí. O Lutz vai aparecer só na Twitch? Hum? 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 O Lutz vai aparecer apenas na Twitch? Ah, não. É, é, é. Cérebro. Vida, passa a lanchonete. E depois você veio no hospital, né? Porque você me deu um soco bem no queixo. Arrancou meu óculos. E me tirou um pedaço. O que? Você usa o óculos? É o estilo, né? É? É. 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 Estou descendo. Eita! Você viu o que aconteceu? Ixi, deixa eu te falar que eu estou aqui no funfa. Ixi, pare. Ah, funfa sim. NÃO! Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Pronto? Não, não tinha, não tinha. Ela está na DP? É, a DP, não tem... Passa primeiro no hospital para me consultar de rapidão. Perdão? Não, não, não. Porque a gente vai. Vamos ficar sozinho na VTR. Não, não, não. Ele ficou devagarzinho. Não, não. Ele ficou devagarzinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O melhor mesmo é o comando. E aí você ganha. E aí você ganha. Um bit do WIC. Não pelo acesso ao aparelho que eu tenho. Ah, prejuízo. Agora... Agora... Vamos embora, né DP? Tá. Tu foi lá e já pegou o colete e tudo? Entrou em serviço? Tem que ir lá por dentro? Lá. Comida também. Ali... Na sua barra... O teu boneco tem... A de comida, a de água e tem uma blusinha branca. Ali tem que estar azul escuro para identificar que você está de... Ô bola, bota isso pela mação... É... Pontos.